Quem quer pão? Aparentemente todo mundo, né? Porque dia e noite o que eu mais recebo de mensagem é Bel, faz pão disso, Bel, faz pão daquilo. Então hoje eu vou fazendo aquelas gordices deliciosas que de vez em quando a gente manda ver na low carb. Um pão recheado. E eu vou rechear ele com beijo, cebola roxa e cogumelos. Ah, e parmesão também, porque ninguém é obrigado a nada. Então vambora. Vamos começar pelo recheio, porque ele precisa estar frio na hora que a gente colocar na massa. É um recheio simples, você pode alterar e fazer da maneira que você quiser na sua casa. Primeira coisa, uma manteiguinha. Ela nem é necessária, porque vai entrar beijo que tem gordura. Mas, eu sou completamente viciada em manteiga, então botei. Mas se você tiver com muita restrição calórica, quando fizer uma low carb e high fat, fizer só low carb, tira fora a manteiga e faz um recheio mais levinho, com legumes, às vezes um espinafre. E já sabe, né? Já sabe o rap. Então, só uma manteiguinha pra trazer o gosto. E aí, a nossa verdadeira base de sabor, que o Gabriel adora, né, Gabriel? Bacon. Eu amo bacon. O mundo ama bacon, menos o Gabriel. E aí é o seguinte, é fogo médio, tá? Não é pra colocar esse bacon aqui e deixar ele torrar. A gente vai deixar ele renderizar um pouco essa gordura, essa parte branca. E pra isso, a gente precisa colocar ele numa temperatura mais baixa. Uns pouquinhos é só que ele vai aumentando essa temperatura, tá? Tem bastante gordura. Essa gordura aqui, minha gente, ela é muito importante pra dar sabor do nosso prato. Depois a gente vai diminuir um pouquinho mais o fogo e vai colocar a cebola, que eu vou usar roxa. Eu amo cebola roxa. Acho ela um pouquinho mais adocada. E é pra cortar bem rústico, bem grandão mesmo, tá? Pra ela não se perder no meio do pão. Agora, se você não gostar, ou se não tiver cebola roxa no seu supermercado, usa cebola normal. Vai ficar maravilhoso também. Nossa cebola já murchou o suficiente. Também não é pra murchar demais, porque ele lá vai pro forno, né? Então tem que ter alguma textura. E agora vai entrar o meu querido, amado cogumelo fresco. Então, olha só, gente. Não usa cogumelo de vidro, não. A não ser no estrogonofe da avó, assim, que a gente gosta, é aquela memória afetiva. Mas tenta ir atrás do fresco. Se não, usa azeitona picadinha, usa palmito, que é uma delícia. É porque, realmente, aquilo ali não tem gosto nenhum de cogumelo. Isso aqui que é cogumelo. E como vocês podem ver, inclusive, olha como ele já diminuiu de volume. Não é impressionante, Gabriel? Ih, caramba! Olha só! E por que que isso tá acontecendo? O calor tá entrando, o cogumelo tá desidratando, e ele tá diminuindo. Então, a gente vai deixar ele dar uma desidratadinha só, não é muito. Porque, novamente, o que a Tia Bel explicou, a gente quer alguma textura do alimento quando ele for ao forno. Senão, na hora da gente cortar, não vai ter mais nada. Não vai ter cogumelo, não vai ter cebola, não vai ter bacon, porque o recheio vai estar muito cozido. Não queremos ir. Então, já tá quase bom. Eu vou colocar uma pitada de sal, mas, assim, pro santo. Porque bacon já tem sal pra caramba. Mas, eu não consigo nunca colocar uma pitada de sal. Então, uma pitada de sal. Mas, fique à vontade pra não colocar. E tá pronto o nosso recheio. Vamos deixar ele aqui. Agora, vamos à massa. Tem três xícaras de farinha de quê? Quero ver se você adivinha. O que você acha que é essa farinha? Hein, Gabriel? Responde? Não faço muita ideia. Amêndoa, gente! Só faço coisa com farinha de amêndoa, meu vício. Mas, essa receita dá certo com farinha de castanha, de caju. Farinha de amendoim. Fica muito bom também. Enfim, você já sabe. Qualquer farinha de oleaginosas. Você pode misturar, botar um pouquinho de farinha de coco também, pra baixar um pouquinho o preço. Mas, eu vou fazer ela inteira de farinha de amêndoa, porque eu realmente amo demais. E, enfim, eu acho que é a salvação de quem não pode consumir glúten, de quem não quer consumir glúten e farinha de amêndoa. Te amo. Então, tem três xícaras de farinha de amêndoa aqui. Nós vamos misturar quatro ovos e cem ml de creme de leite. Preferência fresco, mas se não tiver, vai de caixinha amêndoa. Se quiser fazer sem lactose, pode usar qualquer leite vegetal da sua escolha. Leite de coco, eu acho que pode deixar um pouquinho adocicado, mas vai ao gosto do freguês. E aí, mistura. Vai formar uma bela de uma massa. Mistério zero, não é, pessoal? Formou a massa, a gente coloca o fermento. Fermento químico. Não é biológico de pão, não. Apesar da gente chamar isso de pão, na verdade, é um bolo disfarçado. Então, o fermento químico é o equivalente a uma tampinha daquela vermelhinha. É uma colher de sopa. Última coisa, sempre que a gente coloca o fermento. Mistura tudo muito bem. Mas também não fica misturando muito, não. Porque o fermento não é pra ficar dançando. O fermento tem que ficar paradinho. Misturou, você já consegue ver que o fermento tá dando uma ativada. A massa, ela fica aerada. Ela fica bem mais leve do que tava antes de colocar. Ok, ok! Vamos montar a nossa tortinha. Você pode fazer naquela forma de pão tradicional, pode fazer num formato com furo no meio. Faz como você quiser, tá? É um pão recheado, uma torta recheada. E aí, a gente vai colocar uma base. A gente vai pegar mais ou menos metade da massa. É no olho. Não se preocupe. Então, feita a base. Vamos ao nosso recheio, né? Olha, recheio a luxo. Distribua de forma homogênea. Sério, que delícia. Fica muito bom também com manjericão. Só não coloca coisas que fiquem muito, muito, muito líquidas, como mussarela. Porque a tendência é que a massa fique muito molhada. Pode dar uma desandada, entendeu? Dá uma espalhadinha, mas não espreme, não. Só uma espalhadinha, tá? Pra garantir que todo mundo vai ganhar tudo aqui. Vou colocar um queijinho ralado, né? Vou colocar o recheio e vou colocar em cima também. Muito fácil, muito simples. É uma boa pra fazer com criança. A criança vai se amarrar de fazer. Inventar uns recheios diferentes. Presunto. Coisas mais simples, né? Que você tem em casa. Bom pra usar resto de coisa que você tem na geladeira. Uma maneira super divertida de sair um pouco da mesmice da dieta. No final das contas, né? A gente acaba fazendo todo dia meio que a mesma coisa. Dá uma enjoada. Eu vou finalizar com um pouquinho do queijo que sobrou. espalhar bem espalhadinho. O queijo vai ajudar não só a trazer ainda mais sabor, como também deixar ele douradinho. Então, com a mágica do YouTube. Cara, tirei a torta do forno, mas ela tá bonita. Mas tá bonita. Mostra aqui pro pessoal, Gabriel, como ela tá bonita. Vem, pode entrar. Entra no vídeo. Olha só. Que coisa linda. Olha só que graça. Ai, que linda. Ok. Blogueira, passou. Gabriel tá rindo na minha cara. E vamos cortar. Deixa eu pegar aqui de volta um prato. Vamos cortar. Vamos ver se ficou o recheio. Ficou bom, né? Tá com cara de quiaçô. Olha o queijinho. Hoje eu nem vou aí pra frente, não. Vamos despedir aqui enquanto quer. Pode fazer filme aí, Gabriel. Vamos despedir de toda a galera. Espero que vocês tenham gostado. Olha isso aqui. Aproveita e mostra pro pessoal antes da gente ir embora. Caraca. Olha o pogu. Beijo, gente. Façam. Façam com recheios diferentes. Poste aqui embaixo. Como é que você fez a sua torta pão recheada? Beijo e até a próxima. Sério. Bom pra caramba.